Eu era eu Mesmo jovem eu vi aquele gigante ir ao chão Mas é claro isso com meu Deus e sua forte mão Eu venci Eu era rei Em meu palácio no terraço vi aquela linda mulher Mulher de Urias, meu guerreiro amigo, eu não desisti Então eu caí Mas meu Deus já tinha visto tudo E viu que era um absurdo E enviou Natão, seu profeta, que me contou uma história E caindo em mim, eu clamei Eu peguei contra Ti Pai, perdoa por não resistir Não quero ouro, nem palácios, nem tesouros, nem tão pouco rupi Só o que importa é Tua presença sobre mim Eu peguei contra Ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença é bem mais valioso que existe em mim Só penso pra que não retire seu espírito de mim Eu era rei Em meu palácio no terraço vi aquela linda mulher Mulher de Urias, meu guerreiro amigo, eu não resisti Então eu caí Mas meu Deus já tinha visto tudo E viu que era um absurdo E enviou Natão, seu profeta, que me contou uma história E caindo em mim, eu clamei Eu peguei contra Ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença é bem mais valiosa Não quero ouro, nem palácios, nem tesouros, nem tão pouco rupi Só o que importa é Tua presença sobre mim Eu peguei contra Ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença é bem mais valioso que existe em mim Só penso pra que não retire seu espírito de mim Viva, eu sou amor, mas também sou justiça Viva, eu sou amor, mas também sou justiça O que aconteceu foi um gesto de que eu fiz Te dei tudo o que queria e o que você fez Oh, filho Filho, eu sou do pensamento, se conheço o coração E lá do céu eu pude ouvir a sua oração E já desci aqui pra liberar o teu perdão Davi, não se esqueça, meu filho Você é um homem segundo meu coração Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Não quero ouro, nem palácios, nem tesouros, nem tampouco rubis Só o que importa é tua presença sobre mim Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença bem mais valiosa E existe em mim Só peço pra que não retire seu espírito de mim Pai, perdoa por não resistir